A gente tem menos de um mês entre a reapresentação, que é dia 26 de dezembro, para o começo do Campeonato Paulista, que vai ser dia 21 de janeiro. Então, pensando nisso, a gente já está agilizando algumas coisas, principalmente os exames cardiológicos, que são os mais importantes quando a gente pensa em liberação de atletas para o treinamento. Ainda mais que no ano que vem a gente vai contar com alguns outros atletas, atletas novos, então a gente precisa desses exames. Então, o que a gente já vem fazendo? A gente está nas últimas duas semanas já organizando os atletas para irem na clínica cardiológica, fazer os testes, o teste ergométrico, o eletrocardiograma e o ecocardiograma. Com isso, eles já vão chegar na reapresentação com os exames prontos e a gente já vai ter condições de liberar esses atletas para, desde o primeiro dia, já estarem no campo. Isso vai ajudar, principalmente vindo um novo treinador, para a gente ter mais tempo de preparação até o Campeonato Paulista. Obrigado. Obrigado. Obrigado.